Se tem uma coisa que eu tô fazendo durante essa quarentena, é ver muitos vídeos de análises, de scouts, de possíveis prospectos para os próximos drafts da NBA, né? Estou vendo os meninos que podem se tornar grandes estrelas dentro da liga, que é uma das melhores coisas pra se fazer vendo NBA, né? E acompanhando esses meninos, tentando prever se eles têm capacidade ou não pra jogar na liga, eu fiquei me perguntando, qual será o melhor novato da história da NBA? Qual é aquele jogador que na sua temporada de estreia já causou impacto suficiente pra ser o melhor, né? Então, no vídeo de hoje, esse vai ser o tema, eu vou debater com vocês e decidir qual foi o melhor novato da história da NBA Então vamos lá, rapaziada, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações que é muito importante Pega o link do vídeo, joga naquele grupo do WhatsApp pra dar aquela compartilhada marota E é isso, vamos começar Bom, logo de cara eu já quero descartar um nome que muita gente vai falar, que é o nome de Luka Dontti Cara, o Luka é um dos meus jogadores favoritos da liga Um moleque que teve uma primeira temporada, uma temporada de estreia muito boa Grandes números, mais de 20 pontos de média, 8 rebotes, 6 assistências Foi muito bem, só que pra mim não é suficiente pra colocar ele como o melhor novato da história Porém, se você for contar a década, talvez sim, aí o Luka pode ser o melhor novato da década Só que isso não faz um dos melhores novatos da história, eu já descarto ele agora Para os mais saudosistas, talvez eles possam pensar no Will Chamberlain, no Oscar Robertson Que teve sim, ambos grandes temporadas de estreia O Will Chamberlain, sempre que você vai fazer uma lista de melhores, alguma coisa da NBA O Will Chamberlain sempre vai ser citado, porque ele foi um cara muito impactante dentro da liga Da mesma forma que o Oscar Robertson, quando ele entrou na NBA, na sua temporada de estreia Ele já mostrou um diferencial absurdo O jogador conseguia pontuar, pegar rebote e dar assistências no volume muito acima da média O Oscar Robertson, caso você não saiba, foi o primeiro jogador da história da NBA A terminar uma temporada com médias de triple-double Ele deteve esse recorde durante muito tempo, até Russell Westbrook, em 2017, quebrar esse recorde dele Só que para o Oscar Robertson fazer isso na década de 60, mano, o cara era muito fora da curva Porém, eu não consigo colocar esses dois como os melhores novatos Muito por conta deles jogarem numa época muito longíqua, cara, da NBA Uma época muito antiga, velho O basquete evoluiu muito desde aquela época Então, para mim, não tem como eu colocar dois jogadores da década de 50, 60 No ranking de melhores novatos da história Não dá, desculpa Esse também é o motivo que faz tirar Wes Anfield dessa lista Wes Anfield, eu aposto que você não faz ideia de quem que é Não conhece Eu vou falar uma coisa para vocês Ele foi um dos primeiros jogadores da história da NBA A ganhar o prêmio de novato do ano e de MVP na mesma temporada O cara, ele foi o melhor novato e o melhor jogador da liga numa temporada da NBA Muitos já falaram, ah, então é ele Porém, você não conhece ele, né? Você não faz ideia quem é o Wes Anfield Isso porque ele não conseguiu se manter nesse nível altíssimo que ele chegou na primeira temporada Durante a sua carreira Ele teve uma carreira bem, sabe? Meia bomba, meia apagada Você não lembra muito bem das coisas que ele fez Então, mano, não tem como O cara, sim, ele explodiu Pô, rápido pra caramba Uma primeira temporada absurda, né? Sendo novato do ano e MVP Só que ele não conseguiu se manter nesse auge durante tanto tempo assim E ele não foi nem um pouco marcante dentro da NBA Então, não vai ser ele também Pra mim, não tem discussão A disputa de melhor novato da história está entre três nomes E o primeiro deles que eu vou colocar aqui na mesa já vai gerar uma polêmica Mas, velho, pra mim não tem como Derrick Rose foi, sim, um dos melhores novatos da história Derrick Rose veio no draft de 2008 Ele foi a primeira escolha pelo Chicago Bulls E essa primeira temporada dele foi impressionante O Rose conseguiu mostrar algo extremamente diferente Do que a Liga estava acostumado quando se fala de armadores Ele mostrou uma capacidade atlética Velocidade, inteligência, decisão de jogo Frieza nos minutos finais Que, mano, pra um novato era algo fora do comum O Rose foi incrível Encantou toda a Liga Foi um cara impressionante Conseguiu levar um time muito limitado do Bulls Pros playoffs Fez uma série de playoffs contra os Boston Celtics Que, velho, foi uma das melhores séries de playoffs da história E o Rose destruiu Mesmo sendo um novato na Liga Teve jogo de 30 pontos nessa série Teve bola no final Jogou demais Pra quem não se lembra, o Celtics nessa temporada Acabou sendo campeão da NBA Então, pro Chicago Bulls Conseguir bater de frente com o futuro campeão da NBA Tendo um time extremamente limitado Muito do crédito disso Dessa batalha do Bulls Nessa temporada Foi ao Derek Rose Que foi impressionante Impressionante Mesmo, cara E ele chegou no Bulls, na época Pra ocupar um espaço no coração da torcida Que não era preenchido há muito tempo Desde a saída de um certo jogador Que eu vou falar agora Esse cara, obviamente, é Michael Jordan Que também, pra mim É um dos três melhores novatos da história da NBA Michael Jordan, quando ele chega ao Chicago Bulls Ele já chega impactando demais, cara Dentro da Liga Pra você ter noção Ele terminou a temporada como o cestinha da NBA O cara era novato E foi o cestinha da Liga Com 28 pontos O cara foi absurdo E, mano, muito mais do que pontuação Do que vitórias Que ele trouxe pro Chicago Bulls Até que ele também levou esse time Aos playoffs, na época Só que saiu na primeira rodada O Michael Jordan trouxe uma essência Que a NBA não tinha há muito tempo, cara Um cara capaz de fazer Todo o fã de NBA Mesmo não torcendo pro Bulls Acompanhar os jogos Por conta dele Então, mano O Michael Jordan foi impressionante Um revolucionário dentro da Liga Na sua primeira temporada Já causando na mídia Fazendo a mídia ficar louca Por conta dele De seus lances Suas dunks Eu até fiz um vídeo Sobre o Michael Jordan Recentemente Vou até deixar aqui na descrição Pra você dar uma olhada Que ficou muito legal Eu entro muito mais em detalhes De tudo que o Michael Jordan Revolucionou dentro da Liga Só que mesmo Ele tendo tudo isso Ele, sim, foi um dos melhores Novatos da história Ele não é o melhor novato Porque o melhor novato Tem um nome E é pra mim Indiscutível Inalcançável Que é Magic Johnson Mano, pra mim Não dá, velho Ninguém nunca vai alcançar O que o Magic Johnson Fez na sua primeira temporada Dentro da NBA Ele chega nos Lakers Já causando Todo um espanto Dentro do mundo do basquete Porque ele era um jogador Que tem um envergadura Um tamanho Pra ser ala E começou jogando Como armador Foi o armador Maior Que a Liga Já tinha visto Desde aquela época Nenhum jogador daquele tamanho Jogava na posição de armador E o Magic Johnson Já entrou na Liga Causando Sendo o point guard Do Los Angeles Lakers O cara Foi incrível, mano Se você ver, por exemplo Jogadores como Lebron James O próprio Luka Doncic Que eu citei Antetokounmpo De vez em quando Ben Simmons Jogando como armador Muito se dá Ao Magic Johnson Que foi um desbravador Um revolucionário Na sua época A primeira temporada Do Magic Foi impressionante Ele não teve números Tão absurdos Que você fala Nossa Como ele foi incrível Não Não teve Na temporada regular Mas nos playoffs O Magic Johnson Mostrou A capacidade O teto de evolução Que ele ia ter Dentro da NBA Ele fez uns playoffs Incríveis Incríveis Levando o Lakers A final Da NBA Contra o Philadelphia 76ers E essa série Foi o que tornou O Magic Pra mim O melhor novato Da história A série Tava muito disputada Sixers Ganhava Los Angeles Ganhava Até que Chegou um jogo Em que Karim Abdul-Jabbar A principal estrela Do Los Angeles Lakers O pivô Do time O cara Que havia sido MVP da liga Se machucou Todo mundo achou Que a série Iria acabar Ali Porque o Lakers Não tinha nenhum jogador Pra jogar na posição Do Karim Abdul-Jabbar Pra fazer O que ele fazia E o Philadelphia 76ers Tinha O Julius Irving Que era Um cara Incrível Jogava na posição Era o principal Pivô Do Sixers E que muita gente Achou que ele ia Jantar O garrafão Do Lakers Só que Todo mundo Ficou surpreso Quando viu O cara Que ia substituir O Karim Nas séries Nada mais Nada menos Que o armador Do Lakers Magic Johnson Você não tá Ficando louco Magic Johnson Armador Jogou Como Pivô É incrível É incrível E não é que ele só jogou Ele Destruiu Como pivô Ele terminou um jogo Com mais de 40 pontos 17 rebotes Jogando Muito E Sendo O MVP Das finais Da NBA Onde ele foi Campeão Conquistando seu primeiro título Já como Novato Então mano Desculpa Não tem como A liga já teve Excelentes novatos Só que nenhum deles Chegou Ou vai chegar Perto Do que o Magic Johnson Fez Então nessa Não tem como Magic Johnson Foi O melhor Novato Da história Da NBA Porém Eu quero saber A opinião De vocês Para vocês Qual foi o melhor Novato Da história Da NBA Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Não se esqueça Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like Para ajudar Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E é isso rapaziada Muito obrigado Tenha uma excelente semana E ó Tchau Tchau